É mais uma do Tietchan Eu vou beber, no forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não, como é que chama na boca Sinto minha vida, com saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Se alôs encararam, em nome de R10 Produções Já viram, vão? Alô, e o quê? Vídeos musicais Olha que pior que caído de cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não, como é que chama na boca Sinto minha vida, com saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu baqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vagueiro Amor, volta pro teu galego Cristian Trondica, melhor que Tadeiro Volta, volta pro teu vagueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vagueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vagueiro Amor, volta pro teu vagueiro